Mais uma pergunta? Mais uma pergunta. Agora a pergunta da Luana. O medo de falar em público tem a ver com crenças limitantes? Sim e não. Crenças limitantes, às vezes, é algo que você... Vamos primeiro falar o que são crenças limitantes. Crença dentro da psicologia é aquilo que você acredita intensamente. Não tem a ver com religião nem nada disso, mas você acredita naquilo. Por exemplo, eu acreditava que eu não era boa o suficiente pra dar palestras e treinamentos em capitais, São Paulo, Rio de Janeiro ou em própria Vitória, no Espírito Santo. Eu falava, eu não sou boa o suficiente pra isso. Até que eu quebrei essa crença, porque era infundada, era limitante mesmo e passei a fazer isso. Agora, pode ser que não seja só algo que a pessoa pense, algo que ela acredita. Pode ser que esteja ligado a algum trauma que ela teve no passado. Por exemplo, tem um aluno meu que, inclusive, já participou aqui com a gente em várias lives, o Pedro Sobral, e ele não gostava de falar em público por causa da voz dele. Uma vez, na escola, ele foi... A professora pediu, ah, faz a leitura aí em voz alta. A hora que ele foi falar com o vozeirão, não sei se você já viu o Pedro aqui ou não, deixa aí pra mim um comentário, eu conheço, se você conhece o Pedro, ou eu não, se você não conhece o Pedro. E aí, quando ele abriu aquele vozeirão, todo mundo começou a rir, não sei o que, pronto. Uma voz linda, maravilhosa, com conhecimento, mas aquilo gerou um trauma. E aí, ele ficou o maior tempão sem dar palestra, era convidado e não dava palestra. Tinha oportunidade de gravar vídeos e não gravava. E aí, a gente fez um trabalho junto com ele, quebramos todo esse significado desse trauma que ele tinha aí hoje. Dá palestra, várias, faz lives, tem Instagram, enfim. Então, pode ser devido às suas convicções, às suas crenças limitantes, aquilo que você acredita com toda a sua força, é uma convicção que você tem, que te limita, ou pode ser também de algum trauma que você tem aí no seu passado. Tá certo? Gente, eu vou falar muito sobre isso no workshop que a gente vai começar. Que dia que começa o Junior Workshop? Dia 8? 8 de abril. Dia 8 de abril, a gente começa o nono workshop, Apresentação de Impacto. A gente ainda não abriu as matrículas pro pessoal se inscrever nesse workshop que é online, que é gratuito, mas você entrando pra participar da galera da live da Gi, eu vou avisar lá pelo e-mail quando as inscrições estiverem abertas pro workshop. Tá bom? Então, vou deixar aqui o link da galera da live da Gi pra você poder participar. Tchau. 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 Tchau.